Olha só gente, um levantamento do SEBRAE mostra que o comércio de itens usados cresceu mais de 48% neste período da pandemia. A gente acompanha os detalhes agora na reportagem da Daiane Oliveira. Estabelecimentos que comercializam produtos usados tiveram um crescimento de 48,58% entre o primeiro semestre de 2020 e 2021, segundo o levantamento feito pelo SEBRAE com base em dados da Receita Federal. A instituição avalia que muitas pessoas estão revendo hábitos de consumo com a pandemia. Um dos setores promissores e que também se mantiveram aquecido durante este período de pandemia é o setor das roupas usadas. Aqui em Três Lagoas, muitas pessoas preferem comprar roupas usadas do que novas. A Cláudia é exemplo disso, ela é a proprietária deste brechó há seis anos. Cláudia, com a pandemia só melhorou o movimento. Graças a Deus, não tenho o que reclamar. As pessoas têm preferência por coisas mais baratas e a gente trabalha com roupas boas, de primeira linha, roupas higienizadas e as pessoas gostam do nosso trabalho, graças a Deus. Segundo o SEBRAE, foram abertas no primeiro semestre deste ano, 2.104 nove empresas no segmento de roupas usadas, sendo 1.875 microempreendedores individuais e 229 empresas de pequeno porte. No mesmo período do ano passado, haviam sido criadas 1.298 microempresas e 118 pequenas empresas. Cláudia só vê crescimento daqui para frente, já que a sua loja atende pessoas de todas as classes, não somente de Três Lagoas, mas também da região. É crescimento. Eu creio que Deus tem um projeto grande nas nossas vidas e Ele me deu esse projeto e está indo super bem. Tem pessoas que vêm aqui, são pessoas desde do pequeno até o grande, né? Pessoas de classe alta, média e baixa. Ou seja, não é só do bairro, é da cidade toda. Não, é da cidade toda e região também. Vêm pessoas de outra cidade, inclusive também fornecemos para Vechó as menores, né? Que estão começando. Também a gente trabalha assim. De acordo com o Sebrae, essa é uma tendência mundial e pesquisas feitas em outros países comprovam que o mercado de usados ainda tem espaço para crescimento. O levantamento abrange também o comércio varejista de moedas e selos de coleção, livros e revistas e outros artigos usados, como móveis, utensílios domésticos, eletrodomésticos, calçados e materiais de demolição. Sim, estou na internet, estou também com a Band, também lá no programa daquele Senhor da Tarde, né? O Adão Boni também. A gente faz umas propagandas aí. E tem dado super certo. Obrigada. Obrigada.